Olha só, concluí aqui toda a volta, ó. É muito importante quando vocês fazem e ficam olhando pra ficar tudo certinho assim, tá? Aqui, gente, ó, o nosso último pontinho com pérola, deixa eu falar pra vocês aqui, tá? Esse aqui é o nosso último ponto com pérola, tá? Silêncio, silêncio. Pera aí, então. Aí, aqui, ó, nós vamos prender a nossa última bolinha. Só que aqui eu comecei com um ponto baixo, vocês lembram? E aqui me sobrou mais um espaço que seria de um ponto baixo. Só que se eu colocar um ponto baixo aqui, gente, aí eu vou ficar com dois pontos baixos de intervalo nesse final aqui. Aí, não ia ficar legal o resultado. Então, o que eu fiz? Esse ponto aqui eu deixo de trabalhar ele e já venho finalizar bem aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Faz bem apertadinho aqui essa união, tá? Bem apertadinho. E aí Obrigado.